São 6 horas da manhã, bora lá para a melhor feira do rolo de São Paulo. Gamecube mais raro da feira do rolo, mano. 300 contos só de raiva, mas o frete é grátis, né? Outro avião na feira do rolo, pai, não para de passar avião aqui, bora. Tá lacrado, você já ia abrir, já. Você compra esse e leva esse, ó. 5 anos de garantia. É, que nem disso que eu tô falando, mano. O cara vem comprar um jogo na feira do rolo e fica igual tasmania. Aí, rapaziada, se liga, ó. Feira do rolo tá estralando aqui. Emoções fortes podemos sentir. Da hora que eu fico filmando, apontando pra frente, e o pessoal pensa que eu tô filmando, é eu na selfie. Tanto é que até o JK tá querendo aparecer aqui, ó. Ainda vai mostrar agora o lado oculto da feira. O lado oculto da feira do rolo, em busca do feijãozinho, pai. As coisas que você não vê nos vídeos. Olha só, uns making of, pai. E, ó, ali nós estamos chegando ali, ó, na melhor banquinha de pastel daqui de Guarulhos, que é a banquinha de pastel do Márcio, ó. É, caramba, é disso que eu tô falando, ó. E lá vai mostrar agora... Outro avião na feira do rolo, pai. Não para de passar o avião aqui, borracha. Isso é maluco. Agora, vou mostrar agora pros seus inscritos. Ó. A ganhar banquinha de pastel, né? Certo. Foi o maior consumidor de pastel da banca. Olha lá. É, caramba! Foi ele que me presenteou com o Mega Drive da Enchente. Ó, borracha! Ele tá trabalhando, tá trabalhando. Os meninos estão emocionados, os meninos estão emocionados. Vamos entrar aqui na banca, vamos ali. É, pai, ó. Vida em perigo aqui, ó. Tudo cinco contas, né, pai? Não, né? Não é, não. Pela cara dele, acho que... Pela cara dele, precisa ver que é quatro reais. Não é quatro, né? Chega cinco, se for levar mais de um, né? É, aqui, ó. Eu já falei. Falou que é do canal, vai pagar do mesmo jeito. Vai pagar do mesmo jeito. Tá lacrado. Você já ia abrir, já. É eu mesmo, eu tenho um problema. Manda um salve pra nós. Aê! Você é o que faz vídeo com o outro. O Drops, é. É, então, aí, hoje ele tá me gerenciando porque ele... O Drops não veio, né? O Drops não veio, né? Aí ele tá... Fazendo a divulgação do canal mesmo, né? Você toma conta, que ele tá muito louco. Fazendo uma conta, o Jorquino. Fala não, o Drops não pode descobrir, não. O Drops não pode descobrir, né? Se já atacar um tranqueira. Mas você que tá tudo lacrado? Tá tudo lacrado, mano. Os caras tão lacrando. Quanto que é um... Esse é o original da época. Quanto que é uma oportunidade dessa aqui? Aí é com o Gordão. É, ele? Aí é com o Gordão. Ah! Rapaz, outro avião na Feira do Rolo, mano. Eu não acredito nisso, não. Não dá, não. Desse jeito não dá, mas... Esse vídeo vai ser só os aviões. Só aviões. Mais um avião na Feira do Rolo aqui. Então, passei dois vídeos, só de aviões. É muita coisa. É muita coisa. Não, é a melhor da Feira do Rolo. Ô, tu já percebeu? Não. Não, senão tu já tinha percebido. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Vamos, vamos gravar a boca. É, caralho. Vamos mostrar as coisas ocultas. Vamos mostrar os reais que vende. Você vê que Guarulhos é uma das maiores feiras do Rolo. Tá lotado de gente, mano. Lotado. É fluxo, é carro, é gente, é pau, é pedra, é cachorro, é bicho que voa. É avião. Salve, Márcio. Salve, Márcio. Tamo junto. É, caralho. Desculpa. Mota pros inscritos que aqui em Guarulhos tem coisas boas. Tem coisas boas, tem coisas boas. Mota só as coisas ruins, não. É, caralho. Mostrou todo mundo das bancas. É, bai. Você vê que nós estamos bem no coração aqui de Guarulhos, aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Vamos passar agora pela veia. Vamos passar pela veia aqui, ó. Lotado de gente, lotado, lotado. E na banquinha do Fábio? Cadê o Fábio? Ó, o Fábio saiu. Só mostrar as comidas ali. Não, os brinquedinhos aqui, ó. Os comidas. Bom dia, patrão. E aí, patrão. Tem um que eles se encontram aí pra nós? Um de cinco. Tem uma. Tem uma carinha feliz, ó. Tem uma carinha feliz, ó. Os inscritos que lutem, né? Não, aqui você... Aqui é cinco, mas depois você paga isso, porque eles saem aqui antes. Não se engane, gente. Você compra esse, leva esse, ó. Você compra esse... Deixa eu ver aqui, JK. Tem um mega... Opa, tem um mega com o Carmo e o Sandiego. Esse aqui dá pra fazer quanto? Vinte quanto? Fazer... Ele tá pensando. Ele tá pensando. Não, não puxa no e-bay, não. Puxa no mercado. Três anos de garantia. Cinco anos de garantia. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Olha os bonequinhos aqui, ó. Só emoção, pai. Ô, ganalha. Pega a visão aqui, ó. A chama aqui, ó. Joguinho de Mega Drive. E olha só. Quanto sai uma oportunidade dessa daqui, pai? Um Alex Kid desse. Olha isso aqui. Tá bonito, hein, mano? Três anos. Trezentos contos, só de raiva. Mas o frete é grátis, né? O frete é o frete. Já é bom que o cara já não se preocupa com isso, né? O cara veio buscar salsicha que lute, ó. E o Tasmane, esse é os de cinco? Duzentos. Duzentos? Duzentos contos, só de raiva, gente. É que você já sai doido mesmo aqui, ó. Com esse Tasmane aqui, ó. Aqui é o Tasmane, né? É, caralho. O cara vem comprar um jogo na Feira do Rola e fica igual o Tasmane. Sai virado no Jiraya, né? É disso que eu tô falando, pai. E ali, o que que tem ali, ó? Ah, pai, esse aqui eu gosto. Esse aqui, opa, esse aqui eu tô na metade desse jogo aqui. Surge of Vermilion aqui, ó. Inclusive, tá faltando o Hitbook. Quanto que é a oportunidade dessa aqui? Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. E o Hitbook dele? Você não tem? Eu não. Não tenho? Ô, rapaz. Esse jogo aqui, eu tenho ele e eu tenho ele completo. Ele vem com um livro. É, ele vem com um livro. Tem um livro. É, o mundo ainda não sabe disso, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. É 106 páginas, incluso o Hitbook. Só que existe essa edição que vem com o Hitbook e tem a edição normal que não vem com esse adesivo e você tinha que solicitar o Hitbook. Então, tecnicamente, são duas versões. Uma que vem e a outra que não vem. E eu tenho a que vem. Aí eu preciso comprar. Que é igual a essa. Olha aí, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Já se foi o disco voador, ó. E aqui, ó. As oportunidades na Feira do Rolo não param. Só uma minha de qualidade. Joguinho de DS, 3DS. Mais um controle da ouro, eu tô achando aqui hoje. Esse controle arcade ali deve ser 20 contas ali. Mais ou menos isso, né? Você falou? Seizinho, seisinho. Seizinho, seisinho, mano. Agora, quem assistiu o vídeo do GameCube mais raro da Feira do Rolo, mano? Digita aí, GameCube raro na Feira do Rolo. Olha só. A chama aqui. Uma oportunidade incrível aqui, mano. Esse aqui, ó. É o prateado. Vem com um CDzinho aqui. Um joguinho do Soul Calibur. Opa! Na versão do GameCube dá pra você jogar com o Link. Ele vem aqui com... É Game Boy Player, né? Que se fala, né? Vem com o CDzinho dele também? Não. Não, ó. Não se enganem, gente. Não se enganem. Aí tem que fazer aquele... Aí tem um Game Boy Player. Tem um Game Boy Preto. Quanto que sai esse Game Boy Preto? Mais simples. Seiscentos. Seiscentos. Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? Shopping. Se esse é de shopping, esse é de metaverso o preço, né? Esse é mil. Esse é mil reais só de raiva. É, apesar que ele tem um acessório aqui. É, cara, é disso que eu tô falando. Que super... Não, e aqui, ó. O Real Panasonic aqui, ó. Cê é maluco, velho. Esse é R$1,400. R$1,400. Funcionando tudo certinho. Funcionando e vai com alguns joguinhos. Três anos de garantia. Três meses. É, não é três anos, não. UFs tem 3D aqui também. Opa, jogão. Oportunidade ruim desse videogame que só tem entrada pra um controle. Você tem que fazer todo aquele rolê pra colocar... Colocar um controle no outro, né? Um controle no outro e aí... Vixe, bó, sem topé e humana. Não, vixe, bó. Quem assistiu um filme sem topé e humana sabe que... Sabe o que que ele está fazendo. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Trabalho, pai. Pra ser feliz, mano. Aquele ali... Quanto que você falou que era... Quanto que é? Quanto que é? É. Cenzinho. Cenzinho. Não dá nada. Sem conta, só de raiva. Então tá aí, gente. R$600 no GameCube e R$1.200 aqui no GameCube... R$1.000 no GameCube prateado. Esse é bonito, hein, mano? Esse aqui... Já vi com a curiosidade no vídeo? Porque você não entrou nesse vídeo e só assistiu. Existe até linha LCD, que muita gente já conhece. Mas pra quem não sabe, existe a caixa de som do GameCube que ela abre pras laterais. Então pesquisa aí no YouTube aí que vocês vão ver. Para mais conteúdo de origem duvidosa, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só. Se você quiser, um salve especial para os membros nível 1, 2 e 3. E os borrachos que fortaleceram com o Pix essa semana. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.